Hoje eu lutei para conseguir me levantar Quando acordei meu coração quase parou Sei que sonhei mas não consigo recordar Eu me deixei até que a vida me chamou Malesai Eu vou chamar o bom eu vou Porque sei O bom vai vir eu sei o bom vai Não acata, nada e pinza Verde zumbi, assim mesmo tá tá bom bom